Deus coloca a porção dobrada nas suas mãos. Olha só o que é que Deus manda falar pra você. O inimigo tentou prejudicar a tua vida profissional e a tua vida financeira, não é? Pra te fazer entrar na miséria. De repente as portas começaram a fechar, de repente as coisas começaram a dar errado e você olhou pra um lado e pro outro e percebeu que não tinha por onde passar. Não tinha o que fazer, não é desse jeitinho? Só que Deus manda dizer pra você, aqui e agora, descansa o teu coração. Porque estou eu te dando vitória. Porque estou eu movendo na tua vida e desfazendo a fúria do inimigo que se levantou contra você. Eu vejo Deus quebrando, correntes que estavam prendendo, cadeados que estavam prendendo aquilo que é teu. Porque tem pessoas que estão aqui que bem sabem que do nada, de forma sobrenatural, a porta fechou pra você. Do nada, de uma forma sobrenatural, a porta fechou na tua vida. Não é desse jeitinho? E Deus manda dizer pra você, aqui e agora, levanta aí a tua cabeça. E aquieta aí o teu coração. Você tinha tudo pra parar, você tinha tudo, sabe, pra desistir. E Deus manda dizer pra você, levanta a tua cabeça que eu vou te ajudar. Tem hora que você só tem vontade de chorar. Tem hora que você olha pra tanta responsabilidade que está nas tuas mãos, que Deus manda dizer assim pra você, até pensamento de morte passa na tua cabeça. Porque tu diz, Deus, eu tô cansado de lutar. Deus, eu tô cansado de perseverar. Deus, eu tô cansado. É tanta coisa dando errado, é tanta porta fechando, é tanta dívida acumulando. É tanta coisa sendo bloqueada. Não é desse jeitinho? Mas Deus manda dizer pra você, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Eu sou contigo. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Eu vou te abençoar. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Eu farei grandes coisas na sua vida. O inferno de mãos vazias vai ter que voltar. Deus manda dizer pra você nesta hora. O inimigo tava achando que ia te derrotar na tua vida financeira. Que ia te trazer desespero tão grande, mas tão grande que você ia, sabe, até mesmo desistir de tudo. É, ia até mesmo tentar contra a tua própria vida. Mas tem um Deus que sabe providenciar. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre você. Eu quero declarar a providência de Deus. Eu quero declarar a prosperidade de Deus. Eu quero declarar que as portas se abrirão pra você passar. O inimigo não vai entender nada porque tentou te bloquear de todas as formas. Tentou te paralisar de todas as maneiras. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Ele está desbloqueando. Ele está abrindo. Ele está trabalhando pra te dar vitória. Deus fala assim pra você não se dê por derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não se dê por derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O inimigo pensou que iria te derrotar, que iria te humilhar, que iria te envergonhar. Ele pensou que ia fazer com que você saísse daí de cabeça baixa. Ele pensou que ia fazer com que você desistisse de tudo. Mas Deus manda dizer que na tua vida haverá uma grande virada e prosperidade na tua vida financeira e na tua vida profissional. Você crê nessa palavra? Você crê? Então toma posse aí do outro lado em nome de Jesus. Olha só. Deus me revela alguém aqui agora. Que estava há pouco tempo olhando pra cima da mesa e vendo contas e vendo, sabe, cobranças e vendo responsabilidades que você não tem como arcar. Que você olhe e diz, Deus, como que eu vou resolver isso? Deus, como que eu vou fazer isso? Deus, como que eu vou solucionar isso? E Deus te trouxe até aqui pra dizer, descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque tudo eu irei providenciar. Eu vejo Deus providenciando na sua vida. Eu vejo Deus cuidando de você de uma forma tremenda. Deus manda dizer pra você aqui agora, descansa aí o teu coração e confia na minha presença. Não vou deixar o inimigo vencer. Não vou deixar o inimigo prevalecer. O que era pra ser uma grande vergonha? O que era pra ser uma grande dor? Será um grande testemunho de superação? Porque Deus manda dizer que vai te prosperar. Deus manda dizer que nenhuma dívida ficará em falta. Deus manda dizer que tudo aquilo que o inimigo tentou acumular na tua vida, sabe? Porque tem coisas que não foram naturais. Foram sobrenaturais. Foi um erro atrás de outro. Foi um problema atrás de outro. Foi uma porta fechada atrás de outro. E Deus manda dizer que ele tem visto o teu desespero e a tua inquietude. E Deus manda falar pra você que ele trabalhará neste cenário. Descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Deus irá providenciar e colocar algo nas tuas mãos. Deus irá providenciar e colocar algo na tua vida. Deus manda dizer pra você. Você vai testemunhar da providência de Deus que chegará. Você vai testemunhar do grande agir de Deus neste lugar. O inferno perdeu mais uma. Porque Deus manda dizer assim pra você. Quem queria te ver na miséria vai ter que ver você com sobras nas mãos. Sobra, sabe? Vai sobrar com abundância. Deus manda dizer quem queria ver você no conta gota vai ter que ver. O Senhor te prosperar. Deus manda dizer que onde estava faltando vai sobrar. Deus manda dizer que onde estava faltando vai sobrar. Deus manda falar pra você aqui agora. Levanta aí a tua cabeça. Aquieta aí o teu coração. Porque eu vou fazer com que aquilo que era pra ser um grande prejuízo. Que era pra ser uma grande tristeza. Que era pra ser, sabe? Uma grande derrota na tua vida. Seja um testemunho de superação. Deus está colocando condição nas tuas mãos. Deus está trazendo condição pra tua vida. Deus manda dizer assim pra você. Não desiste agora não. Não para agora não. Não se deixa desesperar. Deus vai providenciar. Eu vejo providência chegando no teu lar. Providência chegando na tua casa. Providência chegando na tua família. Providência chegando naquilo que é teu. Deus manda dizer pra você aqui neste exato momento. Descansa o teu coração. Aquieta a tua alma. Na tua história eu estou entrando com provisão. Tem providência dos céus chegando nas tuas mãos. Tem providência de Deus chegando na tua vida. Aquieta a tua alma. Descansa o teu coração. Porque daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, você vai ter muito o que testemunhar. Onde desejaram o pior pra você, o melhor. Deus fará chegar a providência na tua mão. Deus colocará portas excelentes pra você. Deus abrirá. Deus manda dizer assim pra você. Mais uma vez, ele vai mostrar na tua vida. Ele vai mostrar na tua história. Que a última palavra ainda é ele quem dá. Tem gente que tinha certeza que você não ia sobreviver. Tem gente que tinha certeza que você não iria sair daí com vida. Só que Deus manda dizer pra você. Descansa o teu coração. A providência eu estou colocando nas tuas mãos. E aquilo que era pra vergonha vai ser pra superação. Deus está abrindo portas excelentes pra você passar a recebe. Toma posse. Eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua casa. Eu declaro sobre você aqui e agora. Que em nome do Senhor Jesus você não volta de mãos vazias. Envergonhado não. Vai ter providência na tua casa. Vai ter providência na tua família. Vai ter providência no teu lar. Eu declaro e profetizo sobre você. O inferno perdeu mais uma. Porque Deus irá mover. Deus irá fazer. E você irá pagar todas as dívidas. E dar a volta por cima. Porque onde faltava vai sobrar. Você crê? Recebe e confirma aí com o teu. Amém. Glórias a Deus. Queridos? Olha só. Deixa o teu like. Compartilha com alguém. Tá bom? Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. Beijo grande no coração.